Olá, rapaz de Deus, irmãos, Emerson e Liel aqui. Eu estava vendo um vídeo aqui de uma irmãzinha organista que casou com um homem que não é da congregação. Ela fala muito bem dele, que é um excelente esposo, um excelente marido, mas não é da congregação, que não batizou lá, então ela perdeu a liberdade. Ela já não toca mais, não é organista, mas não pode exercer seu cargo porque casou com um homem que não é de lá, não é batizado lá. Para qualquer pessoa que você falar isso, isso vai soar muito estranho aí fora, em algumas outras denominações também, porque você não vai encontrar, por mais que você vasculhe as Escrituras, nenhum motivo para fazer isso aí. Não tem ali nenhuma aplicação de disciplina, tirar do cargo, de afastar a pessoa. Quando essa pessoa está com alguém que aceita Jesus Cristo como Salvador, talvez, provavelmente, tenha um batismo em outra denominação, mas até porque lá nas Escrituras você não vai encontrar uma pessoa que seguiu Jesus, que aceitou Jesus e está batizado em uma denominação, e essa pessoa não pode casar com alguém e continuar ali na igreja. Não vai ter nenhum exemplo de disciplina nesse sentido. Mas dá uma olhada no vídeo dela aí, no relato dela, e eu vou voltar para comentar. Pai de Deus com todos, eu não posso mais tocar na igreja. Me tiraram da escala porque na época eu era oficializada e eu comecei a namorar um moço que não era da congregação cristã no Brasil, chamado na época de estranha fé ou chamado de criatura. Eu creio que não podem mais ser usadas essas palavras para poder se reverir a uma pessoa que não é da congregação. Mas, enfim, eu continuei congregando, ele congregava também, se tornou um testemunhado, mas ele não sentiu de batizar. Nisso nós noivamos, casamos, hoje nós temos uma filha, temos a nossa família, né? E ele continua sendo testemunhado dessa graça, mas ele ainda não sentiu de batizar. É isso que aconteceu. Porém, o que é que eu me senti? O que me motivou a fazer os vídeos que eu faço aqui? Por eu ter perdido o meu cargo, tem muita gente que não sabe o que de fato aconteceu. E eu recebi muitos julgamentos, fiquei muito ferida por pessoas que se afastaram de mim, pessoas que viram as costas para mim, pessoas que não me cumprimentam mais, me olham com desprezo, sabe? E não estou aqui para vitimizar, tá, gente? Mas sim, meu intuito é apoiar os que estão parados, que por algum motivo perderam a liberdade ou então perderam o seu cargo, como eu perdi o meu cargo. A voltar a servir a Deus é continuar servindo ao Senhor, porque o nosso foco é o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Quando eu faço um vídeo falando que as coisas foram, vem mudando, tá mudando na igreja, alguns ensinamentos ótimos, né, que vem, e soube até rebatizar, para não forçar a pessoa a rebatizar, né, porque se ela sente que está salva, que já aceitou Jesus Cristo, já passou por um batismo, não tem que ficar forçando batizar na congregação, porque não tem sentido algum, né, o batismo que salva, e sim a fé. Jesus disse que aquele que crer em mim será salvo, né, aquele que está em mim será justificado. Todo o sentido que ele quis dizer é isso. O batismo é um mandamento. Então, aí você vê que algumas regiões da igreja, elas não obedecem, nem mesmo o que o Brás ensina. Aliás, tem irmãos aí que não concordam com muita coisa, né, e já falam que essa nova administração do Brás está estragando a igreja, porque em 2014, assim como o falecimento do nosso irmão José Cury, algumas coisas dali para cá vêm mudando, muito rápido. Pelo jeito, não podia mudar, respeitavam ele, talvez não podia mudar nada, então vem mudando sobre, né, entendimento de pecado de morte, algumas coisas logo depois, as irmãs começaram a tocar nos outros países, aí as irmãs tocam. Pelo que eu vi foi depois também, em 2014, né, com mais ênfase, que aconteceu. Então você vê aí que outras regiões, elas não obedecem. Você vê que essa irmãzinha já poderia estar com liberdade de volta. Aí alguns falam assim, ah, mas foi colocar essas coisas na internet, falaram, Mateus, Lucas, esses apóstolos, eles anotavam tudo que Jesus falava para colocar num livro sagrado, né, como se fosse um, na época, um jornal, hoje em dia, anotam todos os fatos, os acontecimentos, para vir até nós. Aí vem alguém que fala, ah, não pode ficar falando, a obra de Deus, parece que é. O que se resguarda a um ambiente fechado é seita. A colegação não pode ter esse nome, já falaram muito isso. Você vê que outras denominações, que são seitas mesmo, elas têm um ambiente fechado, tudo acontece fechado. Agora o culto online, alguns falam que não pode, não devem resistir, não pode falar, na palavra de Deus não pode falar. não pode gravar, não pode filmar ali, alguns têm receio, porque alguns filmam na... Tem que ter uma coerência, mas alguns filmam na igreja, outros ficam, ah, está filmando, mas que anuncia o evangelho é esse que não pode ser filmado, que o que Jesus dizia, tudo foi... Jesus tenta, em todo o tempo da escritura, para anunciar o evangelho, aí a igreja fica cortando, que você use trechos do culto online, que é direitos reservados, a Bíblia virou, lá da Bíblia virou direito reservado. As pessoas não querem que conta, esses fatos bizarros que acontecem, essas coisas erradas, não querem que conta, que fique tudo escondido. Por quê? Porque fica melhor, né? Ah, eu, eu, nossa, as pessoas às vezes aceitam ter que outro critique de Jesus ou Deus por alguma coisa, mas não fale no nome da congregação. Tudo que acontece ali dentro de errado, tem que guardar ali, não pode ninguém ficar sabendo. Sabe por que as pessoas têm que ficar sabendo, irmão? Porque a fé da pessoa não pode ter frustração. A fé dela tem que estar firmada... Muita gente ainda não conheceu o Senhor Jesus, conheceu a instituição. Que os irmãos falam, que os irmãos pregam, é baseado na fé ali ainda quando vai no culto, quando sai fora do culto. É a mesma pessoa de sempre, que briga com a esposa na casa, noite, já chega talvez já discutindo ou impondo em cima da mulher. É assim. A mulher em cima do marido, impondo suas ordens, sua raiva, sua intolerância. Depois que sai do culto, mostra toda a pessoa que ela é. Porque não conheceu Jesus, conhece a instituição, mas não conheceu Jesus. E é quando a pessoa conhece Jesus, irmão, o mundo você enxerga de outra maneira. Não é só a instituição, quando vai na igreja, mas tudo no trabalho, na família. Essas pessoas, elas não conheciam Jesus, então você não pode, elas não querem aceitar nada que fale contra o ministério, contra a igreja. Mas quando fala, as pessoas ficam na dúvida, elas vão buscar nas Escrituras, vai aprendendo da palavra, vai conhecendo o Senhor Jesus, daqui e dali, ouvindo a opinião de alguma outra religião, outra igreja, um outro pastor, alguma coisa. E vai aprendendo, fala, peraí, é assim? E olha na Escritura, analisa a Escritura, assim como Jesus pediu que fizesse, examinai as Escrituras, porque ali contém a vida eterna. E alguns pensam que, né, é infalível, o ministério é infalível, quer esconder as coisas aí. Então, olha a situação dessa menina. Olha a situação dessa irmãzinha. Sem liberdade, porque casou com um homem que não é da igreja. Um tempo que a gente está vivendo, ainda tem isso. Aqui na minha região, eu já vi que deu uma melhorada nesse sentido, porque eu já vi pessoas que, a gente era músico, ou tocando, a esposa lá na igreja, não forçaram nada. Mas um tempo atrás, um pouquinho antes, era assim também. Eu mesmo, minha primeira namorada, foi dona da Assembleia de Deus. O pai dela era pastor. Assim que souberam, fizeram uma reunião comigo. com um ancião, talvez seja o regional, ou fale mais que o regional aqui. Tem a voz mais alta que o regional. E ele falou pra mim que assim que eu casasse com ela, eu perdi a minha liberdade de músico. Era assim. E agora vocês falam pra mim, qualquer pessoa, né, dentro da instituição, ou fora da instituição, Deus quer isso aí? Deus quer isso aí com essa irmãzinha? Porque ela está com toda a fé que ela vai voltar. Porque ela, ah, eu respeito, coitada. Eu vi outro vídeo, ela fala, eu respeito o ministério. Você pode respeitar, assim, no sentido de, você tem que amar o próximo, mas não pode respeitar essas decisões. Parece que ela respeita essas decisões. E essas decisões são mortíferas. Elas matam a alma, matam as pessoas. Porque pra eles, se ela desistir amanhã, ninguém vai estar nem aí. Não vão atrás dela. Aliás, talvez a liberdade dela volte daqui 10, 15, 20 anos. E também não vai nem... As pessoas vão cada vez mais discriminando, não aceitando ela. As pessoas vão afastando. Ah, mas pra sem liberdade, os irmãos lá do ministério decidiram isso aí. Mas tem que respeitar. Mas não pode nem falar com ela. Antigamente era assim. Hoje tem melhorado. A igreja fica dividida com essas coisas que o ministério faz. Mas antigamente era assim. Ignorava. Sentava lá no fundo do banco. Sentava no último banco da igreja, separado. Eles querem essa discriminação. Vai contra 2 Coríntios, do capítulo 2, que fala sobre a restituição daquele que está em disciplina, daquele que errou. Muitos, hoje em dia, que lê as escrituras, lê bem, sabem que isso é uma continuação de 1 Coríntios. Talvez seja, né? Eles falam assim, talvez seja o mesmo homem. Ah, mas não é. Ah, mas é. Uma continuação daquela disciplina aplicada de 1 Coríntios. Está em 2 Coríntios a restauração da mesma pessoa. Mas aqui não restaura ninguém. Eles querem que fique fora. Eles querem que talvez for embora melhor ainda. E vêm chamando os outros para batizar. Quanto mais batizando, melhor, né? Os que estão antigos aí vão deixando. Quantos irmãos vão ficando para trás no caminho? Ninguém visita. Aí a pessoa fala, mas não é, tem que ir na igreja, tem que olhar para Deus. Aí fica omisso essas outras pessoas aí. Ninguém ajuda, ninguém vai lá, se junta na igreja. Fala, irmão, chama o irmão do ministério, vamos conversar. Por que esse jovem está sendo liberado até hoje? Por que ele não pode tocar? Por que essa irmãzinha não pode tocar por causa do marido de outra igreja? Assim não dá, irmão. Mas ninguém faz isso, porque não é com o filho deles, não é com o parente deles, não é com a filha que está fazendo isso. É complicado, né? Depois que o povo começa a entrar na justiça e processar a igreja, porque isso aí é uma discriminação, uma discriminação com o homem que está ali, com o casal em si e aí ganha o processo. Depois fica todo mundo ah, não pode, mas é a hora que a igreja vai lá e processa. A igreja está enchendo de processos com quem faz vídeo no YouTube, os irmãos não sabem disso, mas está enchendo de processos. Eles não deixam vocês e processar eles. Fala que tem que esperar em Deus, mas está enchendo de processo. E nesse caso aí, se o Brazão tomar uma atitude e unificar as ideias de toda a região, deixa o ancião ficar fazendo esse tipo de discriminação aí, ancião esvaziando as igrejas, está esvaziando as igrejas. Os irmãos pensam ah, a obra está crescendo. Crescendo por quê? Pelo número que batiza, vocês não contam o que sai? É, irmão, pregar Jesus é difícil, irmão. Eles colocam a instituição no meio, começam a falar mal da gente, porque você está falando desse amor, está falando do verdadeiro evangelho. Começa a colocar a igreja no meio. Ah, não fala mal da igreja. É difícil. Mas não tem como derrubar aquele que quer falar sobre Jesus. Eu posso abrir vários canais, eu vou sempre continuar. Eu derrubo um canal. Se quiser tirar meu canal do ar, falar, a gente faz tempo que está falando aqui, vai estar defendendo. Não é fácil. As pessoas pensam que você está ficando rico, está falando, ah, está ficando rico. Você tirar o tempo da sua família, o tempo que você tem de trabalhar e tirar esse tempinho aqui não é fácil. Mas é prazeroso quando você fala da Bíblia e fala da Palavra de Deus. Deus abençoe grandemente a todos. Espero que se inscrevam no canal, deixe seu joinha aí para ajudar bastante no vídeo. Até o próximo vídeo, irmãos. A paz de Deus. A paz de Deus. Jesus de Deus. A paz de Deus. Amém. Amém.